E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reportagem aqui, cara, da prévia aí do jogo do Flamengo contra o Bangu, né, que vai ser esse sábado, vamos ver aqui a reportagem do Sport Center, já deixa aquele seu like no começo, pessoal, e partiu! Enfrenta o Bangu neste sabadão no Maracanã, vai ser o primeiro jogo do Paulo Souza no Maraca, logo num dia de lotação máxima, como vai ser esse encontro, hein? Será que teremos mais após? Vai ficar assustado o Paulo Souza, né, mano, chegar no Maraca lá, 600, nossa, eu ia falar 600 mil cabeças aí também, já ia ser complicado, mas 50 mil, 60 mil cabeças é doideira, cara. Aousos, mais críticas, Pedro Henrique Torre traz detalhes. O chamado foi feito e a nação respondeu. Bangu e Flamengo, sábado, 19h30, Maracanã. Os quase 58 mil ingressos colocados à venda foram esgotados em praticamente 24 horas. 58 mil, mano. Em seu primeiro jogo no estádio à frente... Imagina 58 mil cabeças te chamando de burro, deve ser uma loucura. ...do time, Paulo Souza... Não que isso vai acontecer com o Paulo Souza, tá? Só... Estádio à frente do time, Paulo Souza vai encarar lotação máxima. Primeiro jogo no Maracanã, mas apenas o décimo à frente do Flamengo. Um time já classificado na Taça Guanabara e ainda em processo de construção. Bom, sempre que há uma mudança, não importa se são com jogadores, se é com diretoria, com treinadores, com sistema de jogo, com forma de jogar, com pensamentos ou conceitos táticos, não digo um choque, mas sempre é difícil, né? Uma mudança sempre é complicada. Uma mudança de sistema, ela requer tempo. Se eu acredito que o time está indo pelo caminho certo, como eu falei, não é fácil. Tem muitas variantes dentro do sistema e vão ter jogos bons, vão ter jogos não tão bons e vão ter jogos também ruins. O importante é que o Flamengo sempre busque o mesmo objetivo que é vencer. Vencer não, às vezes, como eu te falei, às vezes dando um espetáculo, às vezes não tanto, mas a vitória é o que realmente importa nessa época. Oscilações que ficaram evidentes nos dois últimos jogos contra a Resende e Vasco. Resultados arrancados nos últimos minutos com participações decisivas de Arrascaeta. A escalação para este sábado, como sempre, é uma incógnita. Ainda que o estádio esteja lotado, é inevitável pensar que dias depois, no meio de semana, a semifinal do Carioca já vai ter início contra Vasco ou Botafogo. Mas há uma certeza. Paulo Souza vai ter, já neste sábado, uma conquista que nem Domènech Tonré ou Rogério Senna alcançaram. Comandaram o Flamengo e o Maracanã lotado. Aí ele vai com esse... Por causa da pandemia, né, cara? É verdade. Isso é uma energia, hein? É um encontro importante para o Paulo Souza. Agora, a torcida com saudade do Flamengo no Maracanã, como que você imagina este encontro, este primeiro encontro com o Maracanã lotado? Porque o Felipe Luiz falou muito bem, né? Precisa dar um tempo para o sistema, para os jogadores entenderem. Mas não sei se essa torcida tem essa paciência toda, não. É, eu acho que no começo vai ter uma paciência, sim, né? Já não é o primeiro jogo dele, ele já teve partidas boas, partidas ruins. Aquela fase inicial de ser chamado de burro por alguns torcedores, né? Ela fala assim, né? Paulo Souza foi chamado de burro pela torcida do Flamengo. Olha o tamanho da torcida do Flamengo, né? Algumas pessoas que estavam naquele estádio, naquele dia, chamaram ele de burro, né? Eu acho que a tendência é de melhora do time, entendimento do trabalho dele. Tem jogador voltando, o Gustavo Henrique está voltando. Para esse jogo não tem o Arão Andrés Pereira suspensos. O Rodrigo Caio, que é um jogador importante, fundamental, está sendo trabalhado para o brasileiro, né? Então, independentemente da formação, vai ser um Flamengo capaz de fazer uma boa apresentação diante do Bangu, que nem a prioridade, né? A prioridade e a cobrança maior, eu imagino, vai ser quando tiver jogo decisivo, já a semifinal do campeonato contra Vasco ou Botafogo, como o Felipe Luiz está falando. Ali já deve ter um pouco mais de cobrança. Só que é uma cobrança, convenhamos, né? Muito positiva, né? Ter o Maracanã lotado, apoiando, empurrando o Flamengo, é o melhor reforço que o Paulo Souza poderia ter. É um reforço que o Rogério Senna e o Domi, em muitos momentos, gostariam de ter e não puderam ter, né? Então, eu vejo muito mais pelo lado positivo. O Flamengo voltando a jogar no Maracanã, cheio, lotado, empurrando o time, é mais um jogador agregando no elenco rubro-negro. É verdade, pessoal. Na moral, agora que eu pensei sobre isso, né? O Dominic e o Rogério Senna, nenhum teve essa chance de ser empurrado, de receber essa moral da torcida, né? Isso faz muita diferença. Imagina só, será que o time do Jorge Jesus não teria perdido alguma outra partidinha ali que ele não perdeu se não tivesse torcida apoiando? Faz muita diferença, cara. Aquele time do Brasileiro lá de 2019, do Flamengo, como estava ganhando, como estava indo muito bem, lotava 100% de todos os jogos, né, cara? Então, era absurdo, era uma pressão muito grande. O time com uma confiança grande, com a torcida apoiando, entendeu? Então, pô, tu acha que isso não faz uma diferença grande? Claro que faz. Mas é isso. Vamos esperar para ver aí sábado como é que vai ser o jogo. Vamos ver se o Paulo Souza aí consegue vencer essa estreia aí na frente da torcida, né, pessoal? Mas é isso, então. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.